O dia começou tenso em Kiev, capital da Ucrânia. Sirenes antiaérea foram acionadas após várias explosões terem sido ouvidas nos bairros do centro da cidade. Os moradores procuraram abrigo nas estações de metrô. Kiev permaneceu relativamente à margem dos ataques desde o início do ano, mas nas últimas semanas tem sido alvo de bombardeios russos quase todas as noites. Estamos no metrô de Khrushchev porque há um alerta de ataque aéreo em Kiev, em toda a Ucrânia e em todas as regiões. Vi seis, sete, oito explosões no céu, é por isso que vim para cá com meus colegas. Eles estão em algum lugar aqui embaixo, estou esperando o alarme terminar para sair da estação. Após a investida russa, a Ucrânia disse que derrubou todos os mísseis disparados contra o país nesta segunda-feira. Esta foi a segunda onda de ataques contra Kiev em menos de 24 horas. No domingo, Kiev garantiu que conseguiu frustrar o maior ataque de drones lançado na capital desde o início da invasão russa há 15 meses. Duas pessoas morreram e três ficaram feridas. A Força Aérea Ucraniana anunciou que destruiu 52 dos 54 drones enviados com explosivos para bombardear a cidade. As autoridades militares especificaram que o ataque de domingo se desenvolveu em várias ondas e o alerta aéreo durou mais de cinco horas.